Essas são coisas de boneca? Nossa, você usa uns pincéis tão pequenos, caraca! E agora? Eu simplesmente não sei o que fazer! Se acalma! Se acalma! Bora começar? Como... O que a gente combinou, cara? A gente tem que tirar as medidas primeiro, né? Então vamos logo! Tá preocupado com isso? Não tem problema! Que tagal! Eu vim de biquíni! Gojo? Que foi? Você tá legal? Não me toca, por favor! Não me toca! Como assim, cara? Tá legal! Se quiser acessar mais conteúdo, não deixe de se inscrever!